Baldur's Gate 3 que vai lançar agora! Como que você vai rodar o PC? A gente fez alguns testes aqui. Antes de tudo, já se inscreve no canal e deixa aquele like pra você não perder nenhum vídeo que a gente lança aqui sobre jogos, sobre hardware, sobre um monte de coisa nova. Baldur's Gate 3, na minha opinião, é o mais perto que você vai ter de jogar um jogo, um RPG de mesa só que como videogame. É uma série de jogos muito bom e o Baldur's Gate 3 está sendo desenvolvido bem estilo Subnautica. O jogo é lançado bem antecipadamente com muita pouca coisa e daí os próprios jogadores vão ajudando os desenvolvedores a saber quais são as melhores coisas que eles podem fazer a desenvolver esse jogo. A gente já viu isso no Subnautica muito, tanto no Subnautica 1 e no Subnautica Below Zero que vai sendo desenvolvido durante o jogo e isso é uma prática não tão comum assim, mas você acaba vendo isso de vez em quando em alguns jogos acontecendo. E um jogo desse, como você sabe, que nem uma campanha de RPG de mesa, é um jogo que vai ter milhares de escolhas. E pelas contas que alguns internautas fizeram, o jogo vai ter mais de 17 mil finais diferentes. E isso com muitos, muitos e muitos personagens que você pode criar de maneira diferente. E uma das partes mais legais é que o jogo é co-op e você pode jogar com os seus amigos, cada um controlando um boneco da party. E uma coisa super legal também é que você consegue rodar o dado para saber como que vai ser em combate, como vai ser em outras coisas que eu acho muito, muito legal. E Baldur's Gate é tão grande que até desenvolvedores de outros jogos estão dizendo para não usar o Baldur's Gate 3 como um exemplo de como um jogo deveria ser, por ter um escopo tão grande comparado a um jogo normal. Então a gente tem que levar em consideração que esse jogo vai ser absurdamente gigantesco e a gente já consegue ver isso mesmo no acesso antecipado. E pela quantidade gigantesca de decisões, mudanças que você pode fazer no seu personagem, armas, estatísticas, o jogo vai ser imenso. E a gente tem que levar isso em consideração na hora de o quão pesado esse jogo e tão grande vai ser esse jogo na hora de baixá-lo e obviamente jogá-lo. E já foi dito pelos desenvolvedores que se você quer completar o jogo, não 100%, só completar o jogo fazendo tudo que eles querem que você faça, vai demorar entre 75 e 100 horas. Já você que quer fazer o 100% do jogo, completar ele totalmente, vai passar de 200 horas. E atualmente o Nestino está sendo por R$ 1,9999 e se a gente for comparar com jogos como Call of Duty, os Fifas, os jogos mais triple A, você vai ver que o preço está bem agradável, não obviamente tão agradável assim para todo mundo, mas um preço mais agradável que o normal, podemos assim dizer. E eu já quero que você me diga aí embaixo se você está animado para jogar esse jogo. Agora vamos para a parte principal do vídeo que é a gente testou o Bartos Gate. Antes de mostrar para você o teste, a gente vai mostrar aqui as especificações mínimas e recomendadas que estão na Steam. Nos requisitos mínimos, temos o Windows 10, que é basicamente um mínimo, ninguém está com Windows 7 ou 8 para baixo, o processador i5-4690 ou AMD FX8350, 8 GB de memória RAM, uma GTX 970 ou uma RX 480 com 4 ou mais 6 GB de VRAM, DirectX versão 11 e um armazenamento 150 GB de espaço disponível e também um requisito que eles colocam é o uso do SSD. Agora, para os recomendados, temos um Intel i7-8700K ou um Ryzen 5 3600, 16 GB de memória RAM, uma NVIDIA 2060 Super ou uma RX 5700 XT, eles recomendam 8 GB ou mais de VRAM, para o SSD, DirectX versão 11, 150 GB de espaço disponível e o SSD. Outro jogo, como vocês já viram, que nem no vídeo da Sony, que já está requerido o SSD para você ter ali, tanto no mínimo, tanto no recomendado, o SSD já está ficando super importante para os jogos, porque os jogos, como você pode ver, 150 GB de espaço disponível. Esse jogo vai ser pesado exatamente pela quantidade de variações, a quantidade de coisas que vai ter dentro do jogo. E também, por ter o SSD recomendado, a gente sabe que ele vai realmente precisar de velocidades maiores de leitura, não só de leitura, mas também de gravação, mas principalmente de leitura na hora de pegar esses dados do seu armazenamento. Agora, de placa de vídeo, a gente já consegue ver algo interessante. No mínimo, uma GTX 970 ou uma RX 480. são modelos mais básicos, eles recomendam 4 de VRAM ou mais para o mínimo, então ele está bem ok para, basicamente, todas as placas atuais do mercado. Já agora no recomendado, se você quer jogar no 1080p com desempenho bom, você já vai precisar de algo mais parrudo, uma 2060 Super ou uma 5700 XT para cima, ambas com 8 ou mais de VRAM. O que já mostra aqui também, se você quer ter um desempenho bom no jogo, você vai precisar de uma placa de vídeo boa. Esse jogo não vai ser só pesado para o seu processador. Agora, falando dele, no mínimo, a gente não precisa de muita coisa. um i5-4690, um processador mais antigo, de 4ª geração da Intel, ou um AMD FX8350, nem chega a ser um processador AMD AM4, não chega a ser um Ryzen, então já está meio safe, no mínimo, para o processador. Agora, no recomendado, a gente já tem outra história. Ele pede novamente o 8700K, um i7 ou um Ryzen 53600. Então, como você consegue ver, já precisa ter um processador um pouco mais parrudo, no mínimo, um 6 barra 12, para ter um bom desempenho no recomendado. E como o processador, basicamente, todos os processadores que a gente recomenda atualmente vão funcionar, a gente fez testes na placa de vídeo. A gente pegou a mais básica dos modelos de 8GB de VRAM ou mais, que nesse caso é o RX 6600. Mesmo sendo a mais básica dos 8GB ou mais, é uma placa que vai rodar tudo. Eu posso repetir isso com facilidade, sem medo, tudo no 1080p, mesmo sendo uma das placas mais de entrada do lado da AMD. A RX 6600, ele é um modelo de 8GB de VRAM, ele é um modelo PCI 4.0, e é um modelo que você, sim, vai ter uma performance boa no 1080p, uma performance mais do que o aceitável nesse 1080p, e, obviamente, uma performance muito boa no 720p. Em alguns jogos, você pode dar aquela arriscada e colocar no Quad HD, mas ela é perfeita para o 1080p mesmo. O que a gente fez na nossa configuração para testar o jogo? A gente pegou a RX 6600, colocou um processador que a gente sabia que não ia dar um gargalo, nesse caso, um Ryzen 9 3950X, e colocamos ali para teste com 2x16 de memória também, para não ter nenhum problema. A gente tentou forçar exatamente a placa de vídeo. E acabamos testando em duas resoluções diferentes. Usamos o básico 1920x1080, o queridíssimo Full HD, o queridíssimo 1080p, que teve um bom desempenho. A gente já vai ver um gameplayzinho rapidinho também. Mas também a gente testou no ultrawide, mas ainda no 1080p, que seria 2560x1080. Lembrando que isso não é Quad HD, isso é considerado 1080p, porque ele termina ali com 1080p. Um Quad HD, um monitor inteiro Quad HD 16x9, não ultrawide, seria 2560x1440. Mas a gente está falando aqui 2560x1080, que faz aquele monitor 21x9, um monitor ultrawide. E em ambas as resoluções a gente testou no alto, com o V5 desligado, obviamente, e tivemos uma boa performance, bem jogável nas duas, principalmente para um jogo como esse, que você não precisa de altíssimos FPS. E também o jogo ficou lindíssimo. Você pode esperar uma média no 1920x1080, lá em 80 FPS, com 1% low, agora que a gente viu aqui no nosso teste. Lembrando que a gente está no teste antecipado, uma média de 1% low de 9 FPS. Sim, é muito baixo, mas é porque eu estava dando muito alt tab, abrindo, fechando o menu, deu umas travadinhas ali, principalmente na hora quando o jogo automaticamente salvava. Mas, no jogo começo, você não precisa se preocupar, 80 FPS na média já está ótimo. Já no ultrawide 1080p, a gente já teve uma coisa um pouquinho mais diferente. A gente pegou uma média de 72 FPS e 1% low de 32. Como você pode ver, o percentual já está ali quase na metade do que seria a média de FPS. Então, extremamente injogável, principalmente jogo como esse. Um jogo bem legal, um jogo bem bonito. E antes de te mostrar um pouquinho de gameplay em 1080p e no ultrawide 1080p, eu já falo para você deixar aquele like, se inscrever no canal e comentar aí embaixo se você está esperando esse jogão, fechou? T起 hope, viu! Tanto queira? Tchau, tchau! Vem하! Abomination. This is your end. Your head throats and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing. A silver sword. And a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Vlackith blesses me this day. Together, we might survive. Imps block the path forward. You will assist me in destroying them. We must reach the helm before we transform. Do we carry mines? You can't force it that way. Try something else. Go look around. Anything. Please. Try that contraption next to the pod. They did something to it when they sealed me in. Hurry! Please! The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognisable at first. But then you spy an empty socket. Nothing. The console remains dormant. Whatever fits in that socket must power this thing. What is going on in that socket? The mobile area is actually switched for a while. da hora né barra muito lindo jogo bem legal você vai se divertir com certeza jogando ele também na RX 6 e 600 beleza curte esse vídeo comenta aí embaixo que você achou não esquece de se inscrever no canal e até a próxima